Olá, boa tarde para você. Eu sou o Roberto Camargo e está no ar o Governo Agora. A Polícia Rodoviária Federal já iniciou em todo o país a operação Semana Santa com reforço no policiamento. E para prevenir acidentes durante o feriado, os veículos de carga de grande porte não podem circular em alguns horários. É o que explica o porta-voz da PRF. O objetivo de uma restrição dos veículos de grande porte é fazer com que esses veículos não circulem em determinados momentos, que são os momentos onde a gente tem o maior fluxo de veículos pequenos, e isso acontece nas pistas simples, porque aí a gente evita a ultrapassagem desses veículos e evita a colisão frontal. Então, os veículos que são de grande porte, que precisam de autorização, eles não podem rodar nas pistas simples hoje, quinta-feira, das 16h às 22h, amanhã, sexta-feira, das 6h ao meio-dia e no domingo, das 16h às 22h. Os condutores desses veículos já sabem dessa restrição, então eles já procuram o local de apoio e ficam parados em postos de combustíveis ou em estacionamentos até que termine o período da restrição. A atuação da Força Nacional de Segurança Pública em Moçambique foi prorrogada até o dia 7 de maio. Desde 1º de abril, 20 bombeiros atuam na missão humanitária do governo brasileiro. Em março, um desastre causado pelo ciclone Idai atingiu mais de 1 milhão e 800 mil pessoas. Entre as ações da Força Nacional previstas para os próximos dias estão a reconstrução do telhado do bloco cirúrgico do Hospital Central da Cidade de Beira e a participação no programa de prevenção e combate à malária. O governo agora termina aqui. Acompanhe a gente também pelas nossas redes sociais. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho